Nesse clima assim suave, mas eu gostaria de você, do seu jeito, com a sua voz, agradecer-se ao Senhor dizendo glória, aleluia, obrigado Jesus. Fala-se com o Senhor aí no seu cantinho, no seu jeito. O que eu vou tentar cantar é, ninguém explica a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou com o seu falar. Elogia pra explicar, ouvi-me bem pra disfarçar, pode alguém te duvidar, eu sei que há um Deus a me tornar. Eu sei que há um Deus, tão pequeno e frágil, querendo a sua canção. Aleluia. No silêncio, não se faz. No silêncio, um encontro, resposta ser mental. Ele é. Ele é. Paciência, sabedoria e poder, votar e te beber, na água da fonte da vida, antes que hoje a houvesse, ele já era Deus, se reveleu a ouvir. Pois quem te ama, ninguém explica a Deus, ninguém, ninguém, ninguém explica a Deus, obrigado Senhor, aleluia Deus, nada igual ao seu redor. Tudo se faz o seu olhar, o universo se formou o seu falar. Eu vou te apagicar, eu me venho pra desgastar, podia ver recusar, mas eu sei que a Deus é te guardar. Paciência, sabedoria e poder, votar e eu, tão pequeno e frágil, queremos atenção. Paciência, sabedoria e poder, votar 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 e poder. Paciência, sabedoria e poder, votar e te beber, votar e te beber, votar e te beber, votar e te beber, da morte da fonte, da fonte, da fonte que chora do céu, o cão da vida, que mais me se guarda a fonte, ele é, ele é, ele é, ele é o cão, ele é o cão, tente a um, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. Ele faz o jeito que a gente não entende, não compreende, mas ele faz, ele faz, ele Venha que alegria, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, ninguém ressiga Deus, eu te gosto da água, mas onde é aqui? Eu te peço, Pai, fora dos funhilamentos. Eu te peço, Pai, fora dos funhilamentos. Vamos mercuriar aqui na presença de Jesus. Não faz isso, não faz isso. Eu ainda tô com errada tão sido que o Alana vem. Ele é com fez o amor de conversas. Ele é com fez o amor de casa. Quando olha o Espírito de Deus Quando olha a majestade de Deus Que passeia aqui E com as amostras Invade Quando o Pai O Senado Revolve-se Quando o consolo Obrigado E quem explica Eu vou te dar a ciência Sabedoria e poder E tem O cabe de bebê A grada fonte Da vida Antes que o anja Onde é sim Ele errei Ele é Deus Ele é Deus Ele é gorgeous Ele é Deus Ele é Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, não se duvida que você acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus É só vinte, vinte a vinte, quem gosta? Ele revela o mistério daquele que deu Ele vai conseguir compreender, não é bom, ele é seu destino Ele é o maior amigo, o mais importante que tem Eu morto até o salőre Pena de tudo Pena de tudo aqui Pois do que eu fico, pois me acredito Ninguém句 stand acontece Glória! Aleluia! Aleluia!